Eita, meu amigo Fábio Mendes! Perdeu o gol demais, velho. Perdeu o gol demais. O Náutico jogou melhor no primeiro tempo. Isso, né? O placar não quer dizer que o Sampaio Corrêa dominou o Náutico, não. Até o jogo ficar 1x0 pro Sampaio Corrêa, o Náutico tinha tido mais chances de gol, mas não aproveitou, né? O Caio Dantas mesmo perdeu três gols, porque a gente tem os chances aí, mas... Esse aí foi o primeiro. O goleiro aí fez uma funta pra um lado e aí ganou. Esse aí foi um azar, na verdade, porque o Vinícius fez tudo certo. Ah, não, mas esse lançando é outro. Esse é o de Brian. Teve um balanço com o Vinícius na esquerda, que ele fez tudo certo e cruzou o rasteiro. E o Caio Dantas, ele entrou de carrinho, mas não avançou a bola. E o terceiro gol, velho. O rebote, né, do goleiro? Aqui, vóinha fazia. Vóinha fazia assim, ó. Túlio no Adessa pegava no... Mas, Eduardo, o cara tava sem jogar um tempão. Eu acho que isso pesou. Fisicamente ele tava até bem, porque ele tava treinando. Mas não entrava num clima de jogo oficial desde, acho que, janeiro. Isso pesa. Não, Pedro, mas aqui pra nós, eu não acho que ele jogou mal. Não, ele tem presença de ataque. Você vê que ele se movimentou bem. Ele estava bem posicionado. Mas é a rapidez de decisão que faz o atacante. E a frieza, né? Exatamente. Mas isso se perde quando você passa muito tempo sem jogar. Daqui a pouco a gente detalha melhor isso aí. Porque o Náutico tá pagando pra mim agora o preço de ter demorado demais na reposição das peças. Né? Perfeito. E também o preço dos empates xoxos que o Náutico fez nos jogos passados. Empate contra o Vasco. Empate, esqueci aqui em casa com quem foi. Você foi com o Londrina? Teve várias. Teve Remo, teve... Isso, Remo. Botafogo, Brusque... Não, Botafogo ele ganhou. Remo, Brusque... O Brusque ainda fiquei calado. Mas o Remo e o Vasco, pra mim, foram empates que o Náutico levou gol no final. Não precisava ter levado aqueles gols. Então, assim, eu acho que é uma conta que tá pagando. E a questão da finalização, é aí que a gente vê a falta que faz o cara feito o Kiesa. Porque Kiesa na área é aquela coisa fria, né? Não, eu acho que o Caio Dantas vai chegar nesse ponto. Só que, veio com atraso. Porque, se ele tem vindo antes, ele já tava numa outra condição pra um jogo como esse de ontem. Entendeu? A mesma coisa. Contrataram um substituto pra Eric e contrataram. Mas o cara ainda não jogou. E faz um mês que Eric saiu. Mais de um mês. É. Demorou. O de Wagner, Leonardo, não foi contratado no substituto até agora. Foi trazido o Rafael Ribeiro. Mas não tá no mesmo nível. E vai sentir agora a falta desse zagueiro. Porque só tem dois disponíveis. Verdade. Só tem dois. Agora é o seguinte. Vamos comentar agora ou só depois? Quer chamar logo o Hélio? Vamos falar logo. Primeiro, mostra a classificação. Bora. Mostra a classificação aí. Porque embolou tudo. Eduardo. Vê como é que tá a situação agora. Meu Deus. O Curitiba passou o Náutico, né? Botou três pontos na frente, porque ganhou do Brasil de Pelotas. Tá com 33, o Náutico 30 e ali, ó, apertou. Sampaio foi pra 29, Guarani 29, Vasco 28. O CRB joga hoje com o Brusque em casa. Já pode passar o Náutico. Ganhando, vai passar o Náutico também, porque vai pra 31 pontos. E agora a distância pro quinto colocado, que é sempre, todo dia praticamente a gente tá falando. É. O que importa é a distância pro quinto colocado. Tá só em dois pontos. E veja como a coisa vira rápido, né? Agora, nós vamos jogar com o Havaí, próximo jogo. Se o Náutico perde pro Havaí, já tá empatado e os dois fora do G4. Fato. Isso. Entendeu? Fato. E aí todo mundo já passa a margem dos 30 pontos. Ou seja, o Náutico começa, ao invés de correr pela distância, a correr atrás. É. E é outra pressão. Depois vai jogar com o Cruzeiro, que por pior que esteja a fase do Cruzeiro. É um time que vai ser difícil de bater, mesmo nos aflitos. É um sinal, eu não diria um sinal vermelho ainda, mas é um sinal de alerta ligado, né? Já tá amarelo. O Náutico não virou um time ruim da noite pro dia, não, gente. O Náutico tem potencial pra disputar o acesso. Agora, como a gente dizia, essa fase tá boa, mas o elenco é curto e tá sendo provado. E o que o Náutico começou aproveitando, que foi fazendo gordura com os jogos enquanto os outros times não engrenavam, depois ele começou pela falta, não foi por erro de Hélio, tá? Nem pelos jogadores não jogarem, pela falta de reposição de elenco, o Náutico começou a ter aqueles empatezinhos e aí chegou nesse momento, pronto, agora tá, Botafogo tomando fôlego, Vasco tomando fôlego, Goiás tomando fôlego e o Curitiba já tomou faz tempo. Então aí começa a apertar a coisa. E ainda bem que o Cruzeiro tá na Pindaíba, né? Ainda bem. Porque se não, o bicho pegava. Quer ouvir a Lidus Andes agora? Vamos, vamos ouvir o Tito Andes. Vamos voltar a Lidus Andes então, ele fez uma análise aí do jogo. Vamos lá. O problema nosso não é somente tomar gol. Nesse jogo de hoje foi você não definir a partida. Eu não posso nem questionar taticamente, tecnicamente, no todo do conjunto da minha equipe. Fizemos o jogo com a proposta de jogo que a gente faz, que a gente tem, criamos as chances, criamos as situações e não fizemos o gol. Tomamos o gol, naturalmente. De um detalhe de uma bola parada, muito bem executada. Agora, não temos nenhum problema extra-campo. Você entende? Não tem problema extra-campo. Quando não tem resultado, todo mundo procura mil e uma coisa em relação a extra-campo. O nosso problema é o campo, o nosso problema é fazer gol. Hoje foi nitidamente não aproveitar as oportunidades. E, naturalmente, você fica instável porque não tem os resultados. Baixamos muito o nosso aproveitamento de gols e isso está acarretando todo esse problema nosso nesse momento. O Hélio fez questão, só vou pontuar isso. Não tem problema fora de campo. Então, ele deixou isso claro. Embora eu ache que ele não está no mesmo ânimo. Ponto. Eu acho que ele está irritado com a queda de performance do time mesmo, né? E talvez, com isso que eu falei, a demora que o Náutico levou para contratar substitutos para titulares importantes. Eu acho. Daqui a pouco vamos repercutir isso com você, Alvi Rubro, aí no YouTube. E a galera tirando onda, que já começaram a tirar onda no nosso YouTube, né? É, sempre, né? Dizendo que, né, o Náutico sem gás, não sei o quê. Rapaz, tirar onda com o Náutico que está sem gás. Deram uma cornetada no negócio que você falou uns dias atrás. Daqui a pouco eu conto. Eu quero ver. Eu quero ver cornetada. A gente lê cornetada aqui também. Combinado.